Venho aqui em ocasião do aniversário de Rosa Luxemburgo, uma militante revolucionária que nos inspira até hoje nas nossas lutas e lidas cotidianas. Rosa nos deixa, mas deixa também um jardim de mulheres feministas insurgentes como ela que seguem seu legado de consciência de classe, de luta dos trabalhadores e de mudança e de transformação social. Que Rosa siga inspirando muitas e tantas outras mulheres e homens na busca por dias melhores.